Suena, 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 Cantou a vida Duas pessoas extraordinárias que encontraram a receita perfeita para um caminho em conjunto. É difícil para mim transmitir em palavras os sentimentos que tenho por ti. Desde o nosso primeiro encontro, passando pelo nosso primeiro beijo, debaixo daquela forte tempestade, eu sabia que estava a acontecer algo especial e único, entre nós. Foi um amor que cresceu dia para dia e continua a crescer. Meu amor, hoje caso com uma das pessoas mais diferentes de mim que alguma vez conheci. De facto, não nascemos almas gêmeas. Aliás, acho que nenhuma alma nasce gêmea, mas sim torna-se. Torna-se com dedicação, respeito, esforço e cumplicidade. E nós esforçamos todos os dias para que duas pessoas se tornem numa só. E é assim que nascem as almas gêmeas. Meu amor, vamos ter os nossos dias bons e os não tão bons. Vamos rir, vais chorar, muito. Mas não precisamos de grandes coisas. Desde que estamos os dois juntos, vamos ser felizes. Eu sou emoção e tu razão. Eu sou cabeça no ar e tu pés na terra. Eu sou desorganização e tu organização. Mas sinto que assim nos completamos, como um só. Como se fosse a peça do puzzle que lhe faltava. Hoje estamos aqui reunidos para celebrar algo mágico, raro e fortuito. É claro que estou a falar do ar aberto e da comida à descrição. Música Música Yeah! Take it home! Swing out! Ba-ba-la-la-la-la-da Ba-ba-la-la-la-la-da Oh, yeah! Ba-ba-la-la-la-la Ba-ba-la-la-la-la-da Oh, oh! Ba-ba-la-la-la-la-la-da Come on, baby Don't say maybe 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 Espero continuar a escrever contigo esta história e que cada capítulo seja sempre mais e mais bonito e feliz e que no fim não haja nunca finado só viveram felizes para sempre E aí Allen Se o seguinte vamos lá e aí não e aí e aí e aí Obrigado.